Oi gente! Quem já estava com saudade de vídeo com dicas de moda? Então se prepare que o conteúdo de hoje está incrível. Vamos falar sobre como ser elegante sem usar salto alto. Muita gente associa a elegância e a sofisticação com salto alto. Mas é possível sim ser aquela mulher elegante, estilosa, super fashionista usando tênis, loffer, mocassin, mule, tem tantas opções, gente. No vídeo de hoje vocês vão ver. Se preparem que tem muita dica bacana. Antigamente as pessoas tinham um pouco de preconceito de usar tênis, de usar mocassin, principalmente em ambiente de trabalho. Mas cada dia que passa as pessoas estão procurando mais e mais conforto. Principalmente a mulher moderna. A mulher moderna ela quer chegar no seu trabalho e ela quer estar bonita e elegante, mas ela quer estar confortável, ela não abre mão de conforto. Então a gente tem que ser inteligente e aproveitar o que a Mora tem para nos oferecer. São tantas possibilidades. O mercado hoje realmente tem de tudo. Eu amo o mercado de calçado. Cada dia que passa cresce mais no Brasil. Tem cada marca inovando, trazendo sapatos estilosos. E com isso a gente acaba nem sentindo tanta falta do salto alto. A gente antigamente achava que só podia ir para um jantar especial com salto agulha, um escarpão. Hoje em dia essas na linha de salto bloco são tão estilosas, metalizadas, com brilho, que você não precisa realmente colocar um salto alto se você não está afim, se você está cansada depois de um dia longo de trabalho. Então agora chega de papo e vamos à prática. Laila, qual a primeira dica? Invista em peças de alfrataria. Quando você coloca uma peça de alfrataria, gente, automaticamente já vem o glamour e a sofisticação. Então é uma peça que já tem esse shape mais sofisticado. E aí você pode colocar com um tenizinho, com um loafer. Eu gosto muito do look todo de alfrataria, de colocar uma calça de alfrataria com blazer, fazer um conjuntinho ou com um maxi colete. Mas isso não é uma regra, gente. Se o ambiente de trabalho te permite, pode ir com uma t-shirt e você coloca uma jaquetinha amarrada, leva um cardiganzinho que fica super sofisticado para fazer essa composição. Falei da composição com a calça e a peça de cima básica. Agora vamos inverter. Coloca a alfrataria em cima, coloca um blazer ou um colete. Vou pensar num blazer. Blazer com uma t-shirtzinha básica. E aí você pode apostar numa calça jeans para ficar mais despojado. Uma mom jeans de preferência. Dobra a barrinha da calça que sempre dá uma alongada na silhueta. Muita gente tem preconceito de usar calça com um tênis, porque às vezes o comprimento não está o ideal. Às vezes fica aquela calça em cima do tênis, sabe? Não fica aquela coisa bonita, harmônica. Quando você dá uma dobradinha, o negócio já muda, gente. Já vira o jogo e já fica super lindo. Então você pode combinar com tênis, com loafer, com mule, com uma flatzinha estilosa. Mas se no seu ambiente de trabalho não encaixa a rasteirinha, tem a famosa sapatilha que continua em alta e tem muitas variações. Tem a sapatilha boneca, que não é a minha preferida, agora veio com tudo, gente. A sapatilha de bico fino que super alonga a silhueta. Tem várias com detalhes, com pedraria, com corrente, sabe? E a segunda dica é invista em camisa. Gente, camisa, quando você coloca ela, fecha os botões, já vem aquele ar de mulher sofisticada, de mulher rica. Toda mulher fina, a gente tem uma camisa branca no closet. Se você ainda não tem, já investe. Já falei disso aqui em outros vídeos. Então a camisa branca, ela circula bem em qualquer look, em qualquer ocasião. Com calça de alfataria, com bermuda de alfataria, que agora está super em alta, né, gente? As bermudinhas mais compridinhas ficam sofisticadas demais para serem usadas com tênis, com mule. Eu até, inclusive, prefiro. Eu odeio bermuda com salto, gente. No máximo uma sandalinha de salto bloco. Mas salto fino, salto alto, jamais. Bermuda, short, tem que ser sempre com um sapato mais despojado para não ficar vulgar, para ficar um ar mais descolado, fica mais legal. Quando você está com preguiça de pensar no look, aposte nessa combinação que não tem erro. É super fácil, realmente, de produzir esse look. E aí você acrescenta os acessórios para dar um up. A camisa branca é queridinha, mas o leque de opções para camisas, gente, são infinitos. Camisa de linha, ou seja, colorida azul, rosa, laranja. Esse dia eu fiz uma combinação de um look com camisa laranja e uma calça rosa. Um look todo de linha da Osta Brasil ficou muito sofisticado. Então você pode explorar as cores, as modelagens de camisa. Coloca uma manguinha bufante, um babado. Realmente sai do óbvio da caixinha ali, sabe? Começa a pensar fora da caixinha, na verdade, que você vai ver que seus looks vão ficar cada vez mais despojados e você vai se sentir sempre mais segura, poderosa. E você vai percebendo que aos poucos o salto alto nem vai fazer tanta falta. Esse look mesmo que eu usei com a calça rosa e a camisa laranja estava de rasteirinha. E olha o tanto que estava sofisticado. Tudo é a maneira como você segura o look também, sabe? Esse dia eu coloquei essa roupa, estava me sentindo muito chique, muito poderosa. Estava no Rio de Janeiro. A última coisa que eu queria era usar um salto alto para fazer um tour no hotel. Tem coisa, gente, que não encaixa. Acaba ficando até deselegante e cafona, sabe, gente? Porque esse salto alto tem que ser o lugar certo para ele. Então no dia a dia, todas essas opções de sapatos que eu mencionei para vocês anteriormente se encaixam muito bem e são ótimos aliados para te deixar confortável e estilosa na sua rotina. E a terceira dica é muito maravilhosa. Invista em looks monocromáticos. Eles são naturalmente muito elegantes e circulam bem em qualquer ocasião, gente. Do look de trabalho ao happy hour, a ocasião informal, a um almoço, a um almoço de família, a um lanche, até mesmo um jantar, uma ocasião mais sofisticada, o look monocromático fica super elegante. E para quem não sabe, o look monocromático, ele alonga essa silhueta. Além de deixar com cara de rica e fina, ele alonga essa silhueta. É super fácil de compor. As proporções ficam sempre mais harmônicas. E nesse caso, aí que você não precisa ficar com medo de colocar um sapato baixo. Porque como o look já é tão sofisticado, o sapato vai ser só um detalhe ali. Você só tem que saber escolher o melhor sapato que combina com o estilo da roupa. Mas assim, tênis, a Naila Tênis é do universo esportivo e a alfaitaria é uma peça mais sofisticada. E quem diz que a gente não pode unir e mesclar os estilos? A gente só tem que saber compor, combinar as cores, compor as proporções para não ficar aquela coisa deselegante, compor com os acessórios. O visual tem que ser harmônico e bonito. Mas é por isso que a Lailinha está aqui para trazer muitas inspirações para vocês verem na prática, gente, como fica sofisticado. Um look monocromático com um loffer, com um mocassin, com um tênizinho, com rasteirinha. Ai, eu ficaria horas aqui falando isso. Com o coturno. Tem gente que fica muito estilosa com coturno que adora. Eu não tenho o hábito de usar coturno no meu dia a dia, mas conheço várias meninas lindas e estilosas que usam muito e sempre ficam maravilhosas. A Vi Rocha é um ótimo exemplo disso. A Vi consegue usar o coturno em tudo quanto é estilo de look. Ela transita bem realmente nos estilos e fica sempre harmônico. E o coturno é uma peça muito confortável que vai trazer um toque de estilo a mais para o seu look. E a quarta dica, invista em vestidos. Como assim, Laila, vestido, uma peça tão delicada, tão feminina, combina usar vestido sem salto alto? É claro, gente. E principalmente os vestidos midis. Os vestidos midis ficam maravilhosos com tenizinho, com coturno, como eu estava falando anteriormente. Gente, eu acho tão sofisticado quando você usa uma peça feminina como um vestido junto com uma peça de peso, sabe? Um coturno junto com um vestido romântico. Fica linda essa mistura de estilos. Fica super sofisticado. E isso mostra realmente que você entende de moda e que você é uma mulher muito descolada. Mas quem não é tão ousada pode optar num vestido com uma sandalinha de salto bloco, uma sandalinha mais leve, sabe? Mais feminina, mais delicada, de tirinhas finas. Ou uma rasteirinha que amarra no tornozelo. Ou até mesmo a alpargata, gente. A alpargata é super cool. É uma peça que lembra essa vibe verão, né? E os vestidos já são por si só leves, mais fresquinhos, perfeitos pro dia de verão. Então se você não quer usar esse estilo de look no dia a dia, não consegue usar na sua cidade, usa quando você for pra praia. Combina os seus vestidos com alpargata, com rasteirinha, com sandalinha de salto bloco. E aos poucos você vai ganhando confiança pra fazer essa combinação que não tem erro de vestido e tênis. A primeira impressão, gente, é assim, nossa, mas um vestido chique não combina com tênis. Um vestido delicado, um vestido de lese, pelo amor de Deus. O tênis é tão pesado, tão cara de roupa esportiva. Layla, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Com essas inspirações que eu trouxe aqui hoje pra vocês, com certeza você não vai mais ter seu nariz por essa combinação que não tem erro. E a quinta dica, aposte no brilho. Principalmente pensando nos festivais, nos shows, muita gente tem dificuldade de montar um look confortável pra ir pra um festival. Sei lá, um Lollapalooza, um Villamix. A pessoa quer estar poderosa, quer estar glamurosa, mas não quer ficar desconfortável na festa. Então o que a gente faz? Traz um pouquinho de brilho. Seja uma saia com brilho, um toque de PT ou uma jaquetinha. Não precisa colocar o look inteiro, brilhoso, pra não ficar aparecendo uma alegorinha andando por aí. Aparecendo um carro de carnaval, gente. Não se esqueçam daquele vídeo que eu falei pra vocês das combinações que as pessoas têm mania de fazer, que não fica bonito. A pessoa peca pelo excesso. Então aqui a gente tem que falar de equilíbrio. Um toquezinho de brilho dá um toque de sofisticação pro seu look. Às vezes você coloca uma blusa brilhosa, né, com toque de PT, brilho, não sei, qualquer coisa brilhosa. Com jeans. Fica lindo o jeans, dá uma quebrada, faz aquele look high-low. Aí você coloca um tênizinho, fica mais despojado ainda. Tem tênis metalizados. Tênis metalizados são belíssimos, gente. Eu tenho um dourado da Verti que eu usei tanto na minha viagem da Turquia. Sempre que eu queria colocar um look mais chiquezinha, mas que dê conforto, eu colocava ele. Desde o look do aeroporto eu fui com ele. Aí a pessoa me pergunta, Laila, um tênis dourado é fácil de usar? Gente, ele é como se fosse branco pra mim, sabe? Ele é um tênis básico. Porque é metalizado, mas você sempre compõe com peças mais básicas. Mas se você quiser colocar brilho nos pés em algum detalhe da sua roupa, pode. Seja um look pra sair pra jantar, pra uma festa, pra uma baladinha. Então eu acho que fica super legal. Na minha época, quando eu saía pra balada, pra boate, essas coisas, todas essas meninas saíam de salto alto. A gente não tinha o hábito de sair com sapatos mais confortáveis. Mas hoje, com as tantas opções que tem, gente, eu sairia sempre de coturno, eu sairia com sandalinha de salto bloco, amarrada no tornozelo, sabe? Eu colocaria, sei lá, um tênis estiloso. Hoje é realmente muito fácil montar possibilidades de looks estilosos pra essas ocasiões. Botinha é uma ótima aliada, né? Então você pode colocar às vezes você não gosta de coturno, mas tem bota com saltinho quadrado, que também fica muito lindo. Você combina com um shortinho, com uma sainha. Isso depende, né? Se combina com o seu estilo de vida, com o seu estilo pessoal, né? Com o seu biotipo. Tem que ver o que combina. Na verdade, o mais importante é você se sentir bonita com aquela roupa. Não é porque eu tô falando aqui, mostrando alguns exemplos, que você tem que usar. Você tem que se sentir bonita, tem que combinar com o seu estilo pessoal pra você não perder a sua identidade. Então, aqui tem inspiração de todos os estilos, pra todas as ocasiões, pra todos os gostos, idades, festas, eventos, lugares, trabalho. Depois de vocês assistirem esse vídeo, gente, eu tenho certeza que vocês vão sair por aí desfilando, sem salto alto, e se sentindo as mulheres mais glamourosas da vida. E a sexta dica é invista em sapatos com diferencial. Como assim, Naila? O que é sapato com diferencial? É aquela rasteirinha com pompom, aquela rasteirinha que tem um toque, sabe, de estilo. Eu usei esses dias pra trás uma rasteirinha, mostarda, que tinha o pompomzinho em cima, assim, super linda. Eu usei com um vestido super leve, despojado, vestido de renda, fresquinho, pra usar no dia a dia, usar numa viagem de praia. E a rasteirinha, mostarda, deu um toque de estilo, sabe? Deu aquela personalidade. Se eu colocar essas vezes com uma rasteirinha básica de dedinho, ia ficar pobre o look, sabe? Ia dar uma empobrecida. A rasteirinha com toque de estilo dá uma informação a mais. E o universo de rasteirinhas não tem fim, vocês já viram, né? Quando eu olho o catálogo da Luísa Barcelos, da Arezzo, eu fico chocada. Tem rasteira estampada, tie-dye, rasteira metalizada, rasteira com trançado, com pedraria, tornozelo, com tassel pendurado, de tudo quanto é jeito. As rasteirinhas da Vicenza são lindas, acolchoadas, sabem essa tendência que tá usando muito Vibes Bottega. Agora vamos falar sobre sapatos fechados. Que tal trocar a sapatilha tradicional de couro por uma sapatilha com algum detalhe diferente, com alguma cor contrastante, um couro colorido, um detalhe no couro que faz toda a diferença. Ou um loafer de tweed, como eu tenho um da Gucci que eu uso muito, é maravilhoso. Ou um loafer metalizado. mule, gente, tem várias opções de mules no mercado, mules estampadas, mules douradas. Eu postei esses dias num look, num vestidinho azul com uma mule metalizada trançada da Olive. Fez maior sucesso, gente. A mule trouxe aquele toque de conforto, mas deu um toque de fashionismo no look. Com salto, o vestido ia ficar uma graça, mas com a mule, ele ficou mais despojado e fashionista e deu aquela cara que eu queria, aquela cara mais estilosa pra produção. Eu coloquei uma bolsa na transversal. Ficou totalmente inusitado o look. Se eu colocasse aquele vestido com uma bolsinha na mão, com uma sandalinha de salto fino, de tirinhas finas, ia ficar óbvio. Eu não queria, eu queria realmente tu fugir do óbvio. Então, acho que na hora de montar os looks sem salto, você tem que ousar mais e brincar com as possibilidades pra ele se tornar um look diferenciado. E eu não posso deixar de falar também dos loffers e mocassins com bico quadrado. Eu tenho um sapato da Vicenza, gente, que ele realmente assim, acende os looks. Eu coloquei, eu lembro, uma produção bem básica, um jeans com uma blusa branca. Eu usei esse look quando eu fui fazer o tour da reforma do meu cantinho na casa da minha mãe. E o sapato de bico quadrado, ele tem uma pintura verde na ponta. Então, ele é meio que como se fosse um tie-dye, sabe? De verde com off-white. E ele é super diferente. Então, você coloca um sapato desse e ele acende o look, a produção, deixa a produção mais descolada, mais despojada mesmo e traz uma informação de moda que a gente quer. Acho que esse período que a gente ficou em isolamento, muito em casa, a gente conseguiu olhar com outros olhos pra esses sapatos e realmente ver o quanto eles podem ser nossos aliados e o quanto eles realmente deixam nossos looks lindos. Olha só, um exemplo perfeito que eu estou hoje. Eu estou usando um conjuntinho, só que ele é super elegante, um conjuntinho de tricô na galeria tricô e eu coloquei com um sapatinho baixo. Eu poderia usar com uma sandalinha de salto fino? Salto alto? Poderia. Com escarpão? Poderia. Mas eu queria conforto hoje porque eu fiquei o dia inteiro na rua com esse look. Então eu apostei num sapatinho estiloso que tem uma informação de moda, ele tem um coraçãozinho aplicado em cima, ele tem um toque de cor. Eu usei na combinação de cores, trouxe realmente muitas informações pro look e ele se tornou um look lindo, mesmo sem salto alto. E pra finalizar aqui, gente, a última dica. eu falei muito ao longo do vídeo sobre os acessórios, mas os acessórios, eles são a cereja do bolo. Eles trazem realmente um brilho diferente pros nossos looks. Então aposte nos mix de colares, mix de brincos, mix de pulseiras. Os cintos tem um poder, gente, de dar um tchan no look. Ele vai acinturar o seu vestido que tá solto demais às vezes, ou um colete que você quer marcar a cintura, até mesmo um blazer. Aquela roupa que você sempre usou de uma maneira, às vezes você usava sempre a calça jeans, canta e shirt branca, não aguenta mais essa combinação. Quando você coloca um cinto diferente, um cinto de couro bonito, com uma fivela bonita, e um tênizinho, o look já muda. Colocou um colarzinho de elos, o negócio já muda. Eu sou a pessoa que mais defende os acessórios, que mais toca nessa tecla, porque eu realmente acredito que os acessórios tem o poder de mudar a produção. Então aposte em uma bolsa bacana, um óculos, um óculos realmente traz um glamour para suas produções, óculos de grau ou um óculos de sol. Acho que eu já falei demais por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Quero ver vocês arrasando por aí com looks sem salto alto. Viu só como é possível se tornar uma mulher elegante, chiquérrima, fina, com cara de rica, mesmo sem estar no salto alto? E agora eu quero saber aqui nos comentários se você já é do time dos looks sem salto alto ou se você continua achando que só os looks com salto alto são incríveis. E me conta aqui também quais foram as dicas de hoje que vocês mais gostaram, que vocês já estão loucas para colocar em prática. Quero realmente saber se vocês estão aprendendo com as dicas de moda, se vocês estão gostando. E já aproveita esse momento para me mandar sugestões de novos temas para gravar aqui para o canal. Inclusive, esse vídeo de hoje, gente, foi dica de uma seguidora que mandou aqui nos comentários. Quando eu li, eu falei, amei, vou preparar esse conteúdo. E eu acho que vocês gostaram, né? E já aproveita para se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. Ativa a notificação, gente, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe um like se você gostou desse vídeo. E já aproveita e manda esse vídeo para aquela sua amiga que tem maior preconceito de look sem salto, que ela realmente não consegue fazer nenhuma combinação de look confortável. Manda para ela que com certeza depois dessas dicas de hoje ela vai se tornar uma mulher muito mais despojada, confortável e estilosa. Um beijo e se vê no próximo. Tchau, tchau!